Nos mídia há sempre uma vontade de se compararem com o New York Times ou com o The Guardian, mas quer dizer, são geografias com dimensões e com dinâmicas que países como Portugal nunca vão ter. E, portanto, qual é que vai ser o futuro do jornalismo? Eu acho que há muita imediência que tem de ser eliminada, antes de mais. Eu também perdi o tempo todo que estive no SAP, embora o SAP nunca fosse um órgão de comunicação social, era mais um agregador. Mas agora, recentemente, até estive, lidei mais diretamente com órgãos de comunicação social. E aprendi que essa instituição não é apenas responsável por empregar jornalistas, produzir conteúdos e distribuí-los. Tem outras funções que vão para além daquilo que as pessoas imaginam. nomeadamente, a proteção dos critérios editoriais, a proteção dos jornalistas. Portanto, há todo... Ou seja, eu antigamente acostumava a pensar que... Porque é que nós não eliminamos todos os intermediários e pôrmos os jornalistas a falar diretamente com as pessoas, não é? Hoje, para mim, já não é tão claro que isso seja possível ou que deva ser feito dessa forma. Acho que o órgão de comunicação social tem um papel importante a desempenhar no fluxo. Ainda assim, acho que há muitas ineficiências. Há muitas ineficiências. E eu vejo um futuro muito mais descentralizado, também. E vejo uma relação muito mais próxima entre quem produz a notícia ou o conteúdo e entre quem a quer consumir. E vejo também uma coisa que me parece óbvia, que é... As pessoas não se vão agarrar tanto às marcas e às instituições como fazem hoje ou fizeram no passado. E vão querer consumir a sua mídia em múltiplas plataformas, múltiplos contextos e múltiplos momentos do seu dia. E, portanto, eu acho que há um desafio adicional, que é como é que a atividade de produzir conteúdos e de fazer jornalismo se descentraliza das instituições e das marcas que hoje agregam muito dessa atividade. Também não acho que o futuro seja o Facebook.